E aí pessoal, eu sou o Thiago. Se você busca informações sobre sistemas fotovoltaicos, mais especificamente sobre tecnologia MLPE ou microinvessores, você está no lugar certo. Esse canal é para você. Você que é instalador, você que é um curioso na área e quer aprender como instalar sistemas fotovoltaicos, aqui na TAPSOLAR você conta com os funcionários qualificados. Eu sou graduado em engenharia de controle automação pela FMG, tenho mestrado em engenharia elétrica pela FMG e sou especialista em sistemas fotovoltaicos pela Unicamp. Além disso, em agosto de 2019, eu fiz um treinamento na China, na própria fábrica da Roy Miles. Portanto, profissional qualificado, você tem aqui. Inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e visite nosso site. Lá você vai encontrar todos os produtos necessários para você montar seu sistema fotovoltaico. É isso aí, valeu, um abraço!